Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Efraim, a diretora Elisa e o diretor Elvio. Temos hoje o quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos nesta terça-feira. Assim, declaro aberta esta sessão virtual da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, é que na próxima segunda-feira, dia 19, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 16-21. O objetivo desta consulta pública é obter subsídios referentes à minuta de regulamento que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas pelo índice IPCA e que altera as condições gerais de fornecimento de modo que a atualização monetária de débito dos consumidores também seja feita com base no mesmo índice IPCA. Lançamos ontem, senhores diretores, o novo episódio do ANELCAST, o podcast da ANEL. E na edição, o Santos falou sobre a realização da análise de impacto regulatório no processo decisório da agência. Também participaram da conversa técnicos da CTAIR, nossa comissão técnica de apoio às boas práticas regulatórias. E a análise de impacto regulatório auxilia o regulador a melhorar a qualidade de suas decisões ao avaliar a necessidade e as consequências de uma possível nova regulação. O ANELCAST está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Google e Apple. Encerrando os informes do dia de hoje, nós temos uma notícia triste para compartilhar. O falecimento do nosso amigo Edmundo Montalvão, que foi chefe de gabinete do primeiro diretor-geral da ANEL, o doutor Zé Mário Ábido. O Montalvão é conhecido por ser uma pessoa profundamente inteligente, entrou no curso de engenharia elétrica da UNB antes de completar 16 anos, fez o curso de engenharia elétrica na UNB em quatro anos, quando o normal são cinco anos, fez seu doutorado em Paris e foi trabalhar nas centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletronorte. Foi então, à época, convidado a participar da criação da ANEL. Então, depois de sua passagem por esta agência, entre 1998 e 2002, foi trabalhar como consultor legislativo no Senado Federal, onde se aposentou em dois anos. O Elvio, aqui no colegiado, teve o convívio com o Edmundo, sabe esquecer da pessoa gentil que era, espiritualizada, sempre disposta a ouvir e aconselhar. Portanto, externo, em nome da Agência Nacional de Engenharia Elétrica, a ANEL, nosso pesar pela grande perda, transmitimos nossos sentimentos aos familiares e aos amigos, que com certeza deixou muitos o Edmundo, e que Deus conforte o coração de todos. E, doutor André, se você me permite, também queria fazer uma referência aí ao falecimento do nosso amigo Edmundo Montalbão, que, como você citou, realmente convivi com ele aqui durante anos na agência, e seguramente ele deixou aqui uma herança, deixou aqui uma marca, a marca da gentileza, a marca do contraditório, sempre com muita sabedoria e com muita gentileza, que eu acho que essa é a marca que hoje prevalece aqui no colegiado e em toda a agência. É o respeito que temos uns com os outros e o respeito que temos às divergências. E o Edmundo, ele soube sempre muito bem cultivar isso, e certamente é uma perda que sentiremos muito, e eu quero também me aliar ao que você disse e manifestar aqui as minhas condolências a todos os familiares e amigos do Edmundo Montalbão. Edmundo e a seus familiares, vamos dar sequência à nossa pauta, concluídos os informes do dia, vamos então deliberar a ata da sessão anterior. Em não havendo, submeto então aos senhores diretores a ata da reunião anterior, a décima primeira, para aprovação. Então, em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Doutor André, a gente está falando da décima RPO, não, da décima primeira, correto? Décima primeira. Perfeito, senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata da décima primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Pado por unanimidade, a ata da décima primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, urge sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da décima segunda reunião pública ordinária foi publicada com 28 itens, o bloco com 22 itens. Foi retirado de pauta o item 16. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3, 5, 10 e 12. Pedido de preferência para os itens 10 e 12. Esclarecemos ainda que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os itens do bloco do item 7 ao item 28, exceto os itens 10 e 12 destacados do bloco e o item 16 retirado de pauta. Depois, na sequência, os itens 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12 e 12. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Doutor André, senhores diretores, primeiramente, bom dia. Doutor André, eu só queria tirar uma dúvida no tocante à ata da décima primeira, antes mesmo de entrar, porque naquele dia, a ata da décima reunião pública. Pois não, diretor Efraim. No item de aprovação foram feitos os ajustes, nós fizemos os ajustes e eu estou com uma dúvida aqui com relação ao item das CGHs no tocante ao entendimento do colegiado naquele dia, porque o colegiado, naquele exato momento, nós determinamos o cálculo da SCG e da SRM, coordenado junto pela SRG, a questão das CGHs. Ótimo ponto levantado, diretor Efraim. Até fiquei com essa dúvida mesmo, porque naquele momento, eu votei contra o conhecimento de todos os recursos. Exato. Aí consta registrado na ata, consta registrado na ata, e aí é esse ponto que eu estou na dúvida, doutor André. É justamente esse ponto que o diretor-geral votou no sentido de estabelecer. Aí contradiz o que está colocado que o diretor-geral, juntamente com a doutora Elisa, desconheceu o pedido. Não, eu pedi a só. Está disponível. Fazer um ajuste aqui. Não conheço os pedidos de recurso por entender que são incabíveis, pois é contra a norma de caráter real e abstrato, e especificamente no pleito das PCHs. Isso não foi tratado no voto da diretora Elisa, quando do estabelecimento da norma. Então, a determinação para quantificar o montante em que as CGHs foram afetadas devido ao MRE. A senhora também, doutora Elisa, vota sim? Não, eu voto pelo não conhecimento dos recursos, inclusive em relação a esse aspecto das CGHs. Maravilha. É só esse esclarecimento, diretor. Então, a ata está aprovada? Está ok, então. Muito obrigado. A ata retrata isso. Maravilha. Isso, inclusive, está num pedido da, se eu não me engano, da Abra PCH, que não é objeto do recurso na nossa convicção. A gente deliberou sobre isso, diretor. Era mais essa dúvida. Eu compreendo. Então, só deixar claro que na minha convicção isso não é objeto dos recursos, é um pleito autônomo da Abra PCH, e a gente pediu que só valorasse. Não tem como dar fluidez porque não se permite prorrogação de outorga de CGH, não faz sentido. E negar os recursos por não serem cabíveis. Perfeito, senhor diretor. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutor André. A ata retrata isso? A ata retrata, e precisam, o que a redação que o senhor colocou nela, aqui, colocando da seguinte forma. Nesse ponto, o diretor-geral, André Pepitone da Nova, votou no sentido de estabelecer que anel procede dos expedientes cabíveis para mensurar os montantes de compensação referente aos autorizados nas usinas hidrelétricas participantes do MRE nos termos de exposto da 14052 e pelo teor originário da resolução 895-2020. Perfeito. E por não acatar os recursos. Então, eu estou entendendo que esse caminhamento ele é autônomo e não diz respeito aos recursos. Maravilha, senhores diretores. Era só essa a minha dúvida. Ok. Então, feito aqui o esclarecimento, trazer uma informação adicional também, que hoje, às 10 horas, a Agência Nacional de Energia Elétrica participará de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal sobre o tema o Linhão, Manaus, Boa Vista. Reunião essa convocada pelo presidente da comissão, deputado Edio Lopes. Bom, então, agora eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Senhores diretores, eu vou pedir vista do item 19 do bloco por ausência de parecer jurídico em PVA. Eu estou retirando o item vista do bloco. Eu estou retirando o item 19 e os demais itens do bloco eu aprovo. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco da 12ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da NEL. Eu também aprovo os itens do bloco, portanto, no item 19, pedido de vista do diretor Efraim, e logo proclamo que a diretoria da NEL por dentro dos itens do bloco na 12ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da NEL de 2021, registrando o pedido de vista do diretor Efraim do item 19. Senhoras e senhores diretores, vamos dar início à nossa ordem do dia. Assim, solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo para julgamento. E tem um processo 48.500.004627 barra 2020 traço 87. 48.500.006065 barra 2020 traço 14. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026. Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, doutor Ricardo. Bom dia, senhores diretores. Eu gostaria de levar meus sentimentos à família do doutor Eduardo Montalvão que tem aqui um, escreveu uma história importante na construção dessa agência. Eu não o conheci pessoalmente mas conheci o relato de diversos colegas que conviveram com ele a sua capacidade diferenciada no trato da coisa pública e o conhecimento muito especializado aqui do setor de energia e sua elevada contribuição para a constituição do que é a agência nacional hoje. Então, meus sentimentos a toda família. Bem, senhores diretores, senhor procurador-geral, muito bom dia, senhor secretário-geral. Vamos ao voto. O contrato de concessão de distribuição 13 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Sul-Sudeste distribuidora de energia SEAR estabelece a data de 12 de julho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das distribuidoras de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução normativa 885 que regulamentou o decreto 10.350 de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública a conta COVID reconhecido pelo decreto legislativo 6 datado de 20 de março de 2020 e que regulamentou a medida provisória 950 e dispôs sobre outras providências. Em 23 de novembro de 2020 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada em 12 de março de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição enviou por meio do memorando 48 a apuração das perdas na distribuição da Energiza Sul-Sudeste consolidada pela nota técnica 22 de 2021 da SRD em 24 de março em 24 de março a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF enviou por meio do memorando 68 os valores solicitados para a composição da base de remuneração da distribuidora em 5 de abril de 2021 a proposta preliminar da revisão tarifária foi apresentada ao Conselho de Consumidores da distribuidora em 10 de março de 2021 a SRD publicou a nota técnica 21 de 2020 oportunidade em que foram estabelecidos os limites dos indicadores de EDEC e FEC da Energiza Sul-Sudeste para o período de 22 a 26 em 7 de abril de 2021 a SRD publicou a nota técnica 32 a qual contém recálculo dos valores dos limites em função de alterações regulamentares em 12 de abril de 2021 a SEGT emitiu a nota técnica 57 que apresenta a proposta da unidade a ser submetida à consulta pública da revisão periódica da Energiza Sul-Sudeste eu também queria registrar aqui senhores diretores que realizei reunião com a distribuidora no dia só um momentinho por favor no dia 9 de abril portanto na última sexta-feira com o objetivo de apresentar as expectativas da agência no sentido de que a revisão tarifária não traga impactos relevantes na tarifa do consumidor da Energiza Sul-Sudeste o que foi prontamente atendido pela distribuidora no sentido de alinhar-se aos esforços dessa agência para minimizar os impactos no processo tarifário senhores diretores é o que basta a relatar procuradoria bom dia diretor Elisa senhores diretores secretário-geral senhor diretor relator nesse caso é abertura de audiência pública de consulta pública ainda não há manifestação da procuradoria muito obrigado senhor procurador-geral a sua leitura do voto o presente processo trata da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste avigorar a partir de 12 de julho de 2021 como também na fixação dos limites DEC e FEC para o período entre 2022 a 2026 ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de instaurar consulta pública a modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de abril a 29 de maio de 2021 com a previsão de reunião virtual por videoconferência prevista para o dia 6 de maio de 2021 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste A revisão das tarifas da Energiza Sul-Sudeste segundo proposta preliminar encaminhada pela SGT conduzirá ao efeito médio após a aprovação deste colegiado de um reajuste de 9,90% sendo de 4,03% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 12,13% em média para os consumidores conectados na baixa tensão Apresento essas propostas a proposta preliminar de reajuste de revisão tarifária na tabela 1 do voto Solicito que a Secretaria Geral por gentileza coloque a apresentação técnica a ser feita pela SGT no sentido de apresentar os principais aspectos e também os principais pontos do cálculo da revisão tarifária do processo da Energiza Sul-Sudeste doutor Ricardo por gentileza Bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco sou especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária da ANEEL e hoje eu vou apresentar para vocês nossa proposta para a consulta pública de revisão tarifária da Energiza Sul-Sudeste Antes de mais nada é importante relatar que a Energiza Sul-Sudeste é resultado do problema de outras cinco concessões ocorrido em 2017 da Bragantina da Vale do Paranapanema da Caioá da Companhia Nacional de Energia Elétrica e da Companhia Força e Luz do Oeste Bom a nossa proposta de revisão tarifária para a Energiza Sul-Sudeste leva a um efeito médio de 9,90% esse efeito médio é resultado do aumento dos itens de parcela A em 3% que será detalhado a seguir e do aumento de 2,67% dos custos de parcela B ou seja os custos de distribuição que são o efetivo objeto de revisão tarifária adicionados aos componentes financeiros em 4,61% e subtraídos da retirada dos efeitos financeiros em menos 0,38% tem seu efeito médio ao consumidor contudo esse efeito não é igual para todos os consumidores especialmente num processo de revisão tarifária porque nesse processo nós revisamos a estrutura tarifária ou seja o rateio dos custos entre os consumidores no caso no caso que temos um aumento de 4,03% para os consumidores do grupo A e de 12 e de 12,13% para os consumidores do grupo B essa diferença é especialmente por conta do aumento dos custos de distribuição que tendem a impactar mais os consumidores do grupo B bem como a nova estrutura tarifária para Energiza Sul-Sudeste analisando mais a fundo os itens de parcelar destaca-se os encartos dos setoriais que nesse processo está impactando em 3,01% Em razão principalmente da CDE contra Covid que é resultado dos empréstimos feitos em 2020 para reduzir o impacto da Covid-19 no setor elétrico que começa a ser pago a partir desse ano com impacto para a energia do Sudeste de 2,11% Já os custos de transporte estão reduzidos em menos 3,42% Isso ocorre devido ao reperfilamento da RBS Ocorre que nos processos tarifários da transmissão de 2017 a 2019 foi considerado uma remuneração de capital para os ativos de RBS diferente do que determinava a portaria 120 de 2016 Por advento da pandemia da Covid-19 para buscar reduzir os custos para os consumidores do setor elétrico decidiu-se pela devolução desses valores em 8 anos o que está sendo chamado de reperfilamento da RBS Assim, no processo tarifário de transmissão que ocorrerá em julho de 2021 as novas tarifas de transmissão deverão ser recalculadas considerando esse evento Contudo, aqui para o processo da energia do Sudeste já está sendo previsto já está sendo considerada a previsão dessas novas tarifas o que levou a redução dos custos de transporte para a energia do Sul-Sudeste Em relação aos custos com a compra de energia destaca-se os custos com o Itaipu que nesse caso foram utilizadas as projeções do boletim Focus para julho de 2021 com o dólar 5,43 reais por dólar um pouco abaixo do que do atual valor Além disso o contrato bilateral com a HE lajeado por ser atualizado pelo IGPM levou a um aumento de 2,28% com isso os custos de compra de energia tiveram impacto tarifário de 3,41% É importante destacar que nos processos de revisão tarifária se estabelece os percentuais de perdas não técnicas e perdas técnicas para o próximo ciclo tarifário No caso específico da Energiza Sudeste estão propondo o percentual de perda não técnica de 0,76% sem trajetória de redução isso porque a ANG do Sudeste já é o benchmark do seu grupo Já para os percentuais de perdas técnicas estão propondo uma pequena variação de 6,29% para 6,25% Em relação aos custos de parcela B destacam-se os custos operacionais Ocorre que os custos atualmente na tarifa estão abaixo dos custos de eficiência calculados Assim calculou-se um aumento para esse custo bem como uma faixa de aumento durante o ciclo tarifário Aqui eles estão aumentando 0,36% Outro custo importante são os custos de remuneração ao capital que em razão do aumento da base de remuneração líquida estão aumentando 2,08% Já os custos com a depreciação de ativo estão aumentando 0,72% em razão do aumento da base de remuneração bruta Assim verifica-se nesse processo tarifário um aumento de 2,67% nos custos de parcela B Um outro item importante que é definido na revisão tarifária é o fator X O fator X é utilizado para corrigir a parcela B durante os reajustes tarifários Ele é composto do PD do fator T e do fator Q O fator PD ele traz os ganhos de produtividade no setor e aqui foi calculado em 1,01% Já o fator T ele corrige o custo operacional ao longo do ciclo Como já foi dito anteriormente o custo operacional da Energiza Sul-Sudeste está abaixo do limite inferior de eficiência Assim ele deverá ser aumentado durante o ciclo e o fator T aqui calculado foi de menos 1,57% Já o fator Q ele é um mecanismo de incentivo à qualidade de energia e aqui foi calculado em menos 0,74% É importante destacar que nesse processo em razão do tipo de contrato que a Energiza Sul-Sudeste possui apenas o fator T vai permanecer fixo durante todo o ciclo tarifário de 5 anos Tanto o fator PD quanto o fator Q são recalculados a cada reajuste no caso no caso específico do fator PD de acordo com a variação de mercado da empresa e do fator Q de acordo com a variação dos índices de qualidade da empresa Já os componentes financeiros eles impactam em 4,61% esse processo destaca-se que a CVA em processamento a sobrecontratação e a salda compensação estimativas feitas pela Energiza Sul-Sudeste que serão fiscalizadas e analisadas durante o período de consulta pública Ademais o GSF utilizado na previsão de risco ideológico também estimado em 85% estimativa proposta pela Energiza Sul-Sudeste Assim temos uma tarifa residencial B1 de 572,71 centavos por megawatt hora Observe-se que ao longo de 10 anos a tarifa residencial variou 68% um pouco acima do IPCA que variou 65% mas bem abaixo do GPM que variou 115% analisando o ranking de tarifas percebe-se que a tarifa da Energiza Sul-Sudeste variou da 48ª posição para a 26ª posição nessa proposta encaminhada para a audiência pública para a consulta pública analisando a composição das tarifas verifica-se que o principal custo hoje nas tarifas da Energiza Sul-Sudeste é o custo com 32,5% a frente inclusive dos impostos que participa com 26% o outro item que também é estabelecido no nas revisões tarifárias são os limites de qualidade entre 2022 e 2026 para o DEC está sendo proposto um limite inicial de 7,18 horas por ano e um limite final de 6,30 horas por ano já para o FEC estão sendo propostos os limites de 6,55 horas por ano em 2022 e 5,06 horas por ano em 2026 quais são os próximos passos a partir de amanhã dia 14 de abril se dará o início ao período de contribuições todos podem participar e todas as contribuições serão analisadas e no dia 6 de maio haverá uma audiência pública virtual que será transmitida pelo Youtube e 29 de maio se dá o fim do período de contribuições para a consulta pública no dia 6 de julho a diretoria deliberará sobre o processo de revisão tarifária da energia sul-sudeste e no dia 12 de julho a partir do dia 12 de julho serão aplicadas as novas tarifas as novas tarifas convido a todos a participar da consulta pública e da audiência pública virtual bom, agradeço a todos tenham um bom dia muito obrigado Cecília também agradeço aqui a todo o trabalho conjunto no processo de revisão temos a temos a sinergia do trabalho da área de fiscalização econômica e financeira responsável por receber o laudo dos ativos e também proceder a fiscalização daqueles investimentos que foram declarados pela distribuidora a SRT que processa o cálculo das perdas técnicas e também a proposição dos indicadores de continuidade para o próximo ciclo tarifário e a SGT que é a área responsável por repercutir em tarifa os investimentos que foram realizados no período como também calcular a tarifa de equilíbrio para o próximo ciclo tarifário então considerando que estamos a tratar de uma abertura de consulta pública eu passo os senhores diretores direto para o dispositivo do voto considerando que a apresentação feita pela Cecília foi bastante completa e atende plenamente a proposta de abertura da consulta pública sendo assim diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.0046.27.2020 e 48.500.0060.65.2020 voto por instaurar consulta pública no período entre 14 de abril e 29 de maio de 2021 com reunião virtual prevista para o dia 6 de maio de 2021 com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária periódica da Energiza Sudeste Distribuidora de Energia S.A. a vigorar a partir de 12 de julho de 2021 como também a proposta de definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora ou FEC para o período de 2022 a 2022 e 26 senhores diretores este é o voto que submeto para a aprovação deste colegiado senhores diretores em discussão senhores diretores em votação eu acompanho o voto do relator também voto eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 14 de abril e 29 de maio de 2021 com reunião virtual em 6 de maio de 2021 com vistas a acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza subsudeste distribuidora de energia sa a vigorar a partir de 12 de julho de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC só um segundo senhores diretores aconteceu algum FEC para o período de 2022 a 2026 solicita o nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo Marques que aprego o próximo processo da pauta e tem três processos 48.500 00.439 barra 2020 traço 80 e outros assunto autorização para a Sertão Brasil Energia Solar Irelia implantar e explorar subregime de produção independente de energia elétrica as centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Sertão Solar Barreiras 15 a 21 localizadas no município de Barreiras Estado da Bahia e outras providências diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que há um pedido de sustentação oral para este item Muito obrigado doutor Ricardo Senhores diretores esse processo ele foi distribuído para a nossa relatoria há duas semanas e normalmente nos processos de autorização por entendermos que o assunto ele é bastante regrado bastante disciplinado procedimentado lá na área de concessão de outorgas a maioria desses processos eles têm sido aprovados aqui sem nenhum sem maiores questionamentos do colegiado até mesmo porque em muitos casos o modelo de negociação ocorre no mercado livre então o papel da agência é basicamente outorgar aquele agente para que ele explore a sua atividade econômica dentro das regras de operação e dentro das regras que são definidas por esta agência nos últimos dias temos observado um crescimento muito grande do número de outorgas e como todos nós sabemos essas outorgas elas irão explorar essa geração e existe um ambiente comum a todas essas outorgas que é o uso da rede e para nossa para nossa surpresa nos últimos dias temos sido provocados por agentes não apenas o agente envolvido na outorga mas eventuais agentes que se encontram se julgam prejudicados por aquela outorga nesse caso específico um dos agentes entrou em contato conosco nós aprovamos um projeto no bloco onde também um agente questionava interferência no projeto que for aprovado foi aprovado pelo colegiado porque entendemos que naquele momento estavam presentes todas as condições para ser aprovado a outorga neste caso aqui nós temos uma situação onde um terceiro agente alega que será prejudicado se esta outorga for concedida não tenho todos os elementos para aqui para formar o meu juízo de convicção e aí conversei muito rapidamente com tanto o doutor Cabral como o doutor Gentil para que eles expliquem um pouco esse ambiente que estamos vivendo hoje e na ocasião foi nos relatado um crescimento muito grande de outorga como todos nós sabemos e também uma situação onde muitas das outorga eu diria a grande maioria está sendo concedida e não está sendo construída não estão sendo construídos os parques nós temos por exemplo algo em torno de mil outorgas vigentes que deveriam estar em construção e há pouco mais de 200 estão efetivamente em construção a nossa preocupação aqui é no sentido de que obtém-se um outorga ocupa-se um lugar normalmente ao sol porque nós estamos tratando aqui maciçamente de parques solares fotovoltaicos e ocupa-se o espaço de outros que queiram efetivamente implantar esses empreendimentos então assim sem maior juízo a respeito dessa matéria eu vou tirar o processo de pauta e vou me aprofundar senhor diretor geral substituto para trazê-lo na próxima reunião pública então retiro o processo de pauta obrigado doutor sandoval e também solicito já desde já o nosso secretário geral que apregou o próximo processo de pauta próximo item item 4 processo 27100 2945 barra 1989 traço 53 assunto alteração do regime de exploração da parcela pertencente a mineração santelina indústria e comércio S.A. na usina hidrelétrica UHE Guaporé de autoprodução AP para produção independente de energia PI diretor relator Elvo Neves Guerra obrigado Ricardo consórcio Guaporé detém autórgrafo de concessão para exploração da UHE Eco Guaporé com 120 mil quilowatts de potência instalada o consórcio formado pela mineração santelina indústria e comércio S.A. com participação de 36% na modalidade de autoprodução de energia elétrica e pela Tangará Energia S.A. a qual detém os 64% restantes na modalidade de produção independente de energia e é líder do consórcio conforme contrato de concessão número 15 2000 e 13 de março de 2000 aditado em 15 de agosto do mesmo ano em 28 de maio de 2020 por meio da carta sem número a mineração Santa Elisa solicitou a alteração do regime de exploração e sua participação nessa concessão de autoprodução de energia elétrica para a produção independente de energia elétrica em 25 de fevereiro de 2021 a superintendência de concessões e autorizações de geração apresentou a análise detalhada da matéria por meio da nota técnica 97 em 1º de março de 2021 na 8ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório senhor secretário geral temos sustentação oral não senhor diretor geral substituto não há sustentação oral para este item procuradoria senhor diretor relator esse caso específico não conta com o parecer da procuradoria mas nós temos pareceres na verdade um entendimento consolidado de longa data não apenas na procuradoria como na própria diretoria de que é possível a troca do regime de exploração na verdade aí eu falo faço um desabafo do ponto de vista pessoal eu confesso que eu não consigo identificar uma razão para uma distinção entre autoprodução e produção independente eu acredito que a condição de comercializador de energia deve ser compreendida de uma forma ampla seja para o autoprodutor seja para o produtor independente então com essas palavras eu devolvo ao diretor relator obrigado do procurador Luiz Eduardo e eu me alinho em parte aquilo que foi manifestado por ele passo então a fundamentação trata-se de solicitação da mineração santelina para alterar de autoprodução para a produção independente de energia elétrica o regime de exploração de sua participação na concessão para explorar o HF o aporé o quadro que eu incluí aqui no voto mostram as características técnicas dessa usina a interessada justifica sua solicitação em função da evolução da legislação setorial que equiparou as figuras de autoprodutor e produtor independente naquilo que compete aos encargos e obrigações setoriais desse modo entende a otorgada que a exploração do potencial hidráulico sobre o regime de produção independente de energia elétrica se mostra mais adequada a ANEL possui a competência de autorizar alterações do regime de exploração da atividade de geração de energia elétrica o qual advém da lógica do poder macro que ele foi delegado pelo legislador e aqui eu cito o artigo terceiro da 94 27 a competência da ANEL aqui em debate apesar de não explícita em lei advém do entendimento de que a possibilidade de alteração do regime de exploração do concessionário é necessária para o integral cumprimento de uma competência macro e explícita que é a de gerir os contratos de concessão de uso de bimbo dessa forma entende-se que a competência para revisar o contrato de concessão é da ANEL enquanto gestor dos contratos isto porque as condições originais dos contratos de concessão podem ser alteradas ao longo do prazo de vigência do autor já que as características de determinadas atividades impõem a sua continuidade e por consequência a sua permanente adequação dessa forma os eventos supervenientes produziram ou que produzirem modificações do estado de fato poderão ser introduzidas inovações nas condições aventadas originalmente para adequação das novas necessidades isso não quer dizer que as condições originais da autória deixem de ser relevantes o que não se admite é que a modificação do contrato importe em alteração radical do objeto ou acarrete frustração aos princípios da obrigatoriedade da licitação da isonomia esse é inclusive o entendimento da própria procuradoria afirmado no parecer 56 e no parecer 56 de 2008 e no parecer 288 de 2020 e aqui reafirmando na verdade aquilo que disse o procurador Luiz Eduardo a vasta manifestação da procuradoria em relação às alterações de regime de exploração dos contratos que outorna portanto conclui-se que na sua competência explícita de gerir contratos de concessão de uso de bem público decorre a possibilidade de que a ANEL normatize os procedimentos para atingir tal objetivo incluindo autorizar mudanças de regime cabe destacar neste ponto que nos casos em que o agente solicita exclusivamente alteração do regime de exploração seja de produção independente para produção de autoprodução para produção independente ou inverso o encaminhamento dado pela agência é de acatar esses pedidos em relação à legislação setorial não há vedação alteração do regime de exploração conforme consta da lei 9074 de maneira semelhante a conclusão da SCG apresentada na nota técnica que instruiu o processo é de que a alteração do regime de exploração é plenamente no caso de autoprodução para produção independente é plenamente possível e pode ser autorizada pela diretoria da ANEL em referência ao caso concreto cabe ainda destacar que a SCG informa ter consultado em fevereiro de 21 e 22 de fevereiro de 21 a situação da interessada quanto às obrigações intrasetoriais e estava inadimplente adimplente adicionalmente é importante destacar que o caso concreto não se trata de concessão de geração de serviço público mas de produção de energia destinada exclusivamente à atividade privada que atualmente corre no ACL ainda tendo em vista a prerrogativa da interessada como agente de geração de energia elétrica insisto a ver ser como ou autoprodução e que a empresa cumpriu com os requerimentos requerimentos para tal entendo não haver óbvices a alteração pretendida para efetivar a alteração o regime de exploração faz-se necessário aditar o contrato de concessão portanto considerando o exposto análise que é apresentada pela SGE os pareceres emitidos pela Procuradoria Federal entendo que devem ser acolhidos as recomendações e aqui eu faço referência a razão por ter trazido esse processo a pauta para leitura poderia estar na pauta com o bloco por ser um caso aparentemente simples mas a minha visão é de que havia necessidade de nós manifestarmos aqui em leitura por conta de tratarmos aqui de uma concessão então eu preferi avaliar junto com a Procuradoria fizemos algumas interações com a Procuradoria para ficar patente que ainda que sendo uma autor uma concessão haveria a possibilidade da ANEL promover a alteração do regime de exploração então a razão pela qual eu trouxe o processo para leitura na pauta passo ao dispositivo diante do exposto de que consta no processo 27.100.0029.45.1989.53 voto pela aprovação de resolução autorizativa conforme minuta anexa a fim de alterar o regime de exploração da parcela correspondente à mineração Santelina Indústria e Comércio S.A. na OH do Aporé de autoprodução para produção independente de energia elétrica nos termos da minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 15 também anexo é o voto em discussão na matéria em votação acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio Guerra relator da matéria senhor diretor geral substituto passo a palavra para a vossa excelência senhor diretores me perdoem eu tive que me ausentar doutor Sandoval não escute a última fala nós estamos na fase de votação já proferi meu voto doutor Elisa também agora resta o voto de vossa excelência como também a proclamação do resultado senhores diretores eu também acompanho o voto Elisa relatou e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu alterar o regime de exploração só um pouquinho senhores diretores ok agora estou aqui no no processo correto só um minutinho que eu estou com o meu SICOR aqui senhores diretores a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o pleito de alteração de cronograma não estou o meu SICOR está dando problema aqui senhores diretores doutor Sandoval proclama o resultado porque o SICOR não está o SICOR não rodou aqui para mim muito bem a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu alterar o regime de exploração da parcela correspondente à mineração Santa Elina Indústria de Comércio S.A. na indústria hidrelétrica Guaporé de autoprodução para produção independente de energia elétrica nos termos da minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão 15 de 2000 anexa ao voto do diretor relator próximo item senhor secretário-geral item 5 processo 48.500 000352 barra 2017 traço 15 processo 48.500 004140 barra 2013 traço 75 assunto requerimento administrativo interposto pela Argento Energia SPL limitada com vistas ao reconhecimento discudente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Traíto Zonta localizada no município Rio Branco do Ivaí Estado do Paraná diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item obrigado secretário Ricardo bem diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim eu disponibilizei o voto para esse caso ontem disponibilizei junto com a pauta ou junto a pauta eu recebi um pedido do do interessado da empresa interessada que ela tinha preparado a sua a sua sustentação antes de ter visto o o voto que disponibilizei e portanto não não houve tempo suficiente para que ela pudesse incluir na sua sustentação alguns pontos que eu destaquei no voto como eu estou propondo que o pedido dela seja indeferido e considerando que ela não teve tempo suficiente para avaliar esses outros pontos para apresentar a sua defesa a sua sustentação eu em respeito mais uma vez em respeito aos agentes em respeito ao rito do nosso processo que houve e sempre houve com muita atenção as sustentações orais eu vou retirar o processo da pauta ok doutor Elvio solicita o nosso ilustre secretário geral que apregou o próximo processo da pauta próximo item item 6 processo 48500004688 barra 2020 traço 44 assunto requerimento administrativo interposto pela linhas de energia do sertão transmissora SA leste com vistas ao reconhecimento excludente de responsabilidade com motivo de força maior devido a pandemia covid-19 durante a antecipação de cronograma pretendida para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 33 barra 2017 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário geral senhores diretores apenas para ter em mente que nós estamos tratando aqui é um pedido de excludente de responsabilidade para uma pretensa antecipação ou seja o agente no momento que participou do leilão estruturou a sua proposta prevendo uma antecipação entretanto por razões aqui que são apregoadas pelo recorrente pelo requerente ele alega que não conseguiu antecipar em função da pandemia e que por conta disso solicita um reconhecimento da expectativa da antecipação então é exatamente disso que estamos tratando em 8 de agosto de 17 foi celebrado o contrato de concessão 33 que regula a concessão do serviço público de transmissão otorgada por 30 anos das instalações de transmissão localizadas nos estados de Alagoas Pernambuco e Sergipe composto por uma linha de transmissão conectando a subestação de Paulo Afonso 4 a subestação de Luiz Gonzaga em circuito de 500 KV circuito 2 circuito simples com extensão aproximada de 38 km com origem na subestação também de Paulo Afonso 4 e término na subestação Luiz Gonzaga pela linha de transmissão Xinguó Jardim em 500 KV circuito simples com extensão aproximada de 160 km com origem na subestação Xinguó e término na subestação Jardim entradas de linha interligação de barramentos equipamentos de compensação reativa conexões de barramentos barramentos instalações vinculadas dentre outras em 25 de março de 2020 a linhas de energia do sertão ou requerente protocolou a carta 6 invocando abre aspas ocorrência de força maior para a revisão do cronograma de implantação das obras das instalações de transmissão do contrato 33 em 2 de junho de 2020 por intermédio da resolução autorizativa 8926 de 2020 a diretoria da ANEL autorizou a postergação em 4 meses dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica cujos prazos definidos nos atos de autorga sejam posteriores a 11 de março de 2020 data essa em que houve a decretação a declaração da pandemia de covid-19 pela organização mundial da saúde OMS A SCT ao consultar o sistema SIGET verificou que o cronograma do empreendimento em exame já se encontrava em estágio avançado ao cronograma estabelecido no próprio contrato Adicionalmente a SCT observou que os empreendimentos que compõem a concessão da Leste foram abarcadas pelo disposto na resolução 8926 que autorizou a postergação em quatro meses dos prazos de entrada em operação comercial de empreendimentos de transmissão de energia elétrica como medida de enfrentamento dos efeitos da pandemia da covid-19 Em 9 de setembro de 2020 a SCT encaminhou a Leste o ofício 512 solicitando esclarecimentos barra complementação acerca das questões referentes ao pleito formalizado especificamente porque não havia ficado claro se o pedido abrange apenas a revisão do cronograma barra outorga em cinco meses em seu prazo estabelecido no contrato de concessão 33 de 17 ou se abrange qualquer frustração de expectativa de antecipação com relação com relação à oitava subcláusula da cláusula quinta do referido contrato oportunamente que aqui é citado o trecho do requerimento da transmissora em 14 de março de 2020 a Leste encaminhou encaminhou a carta 16 com os esclarecimentos barra complementação do pleito original requerendo que a ANEEL abre aspas reconheça os impactos ocasionados pela covid-19 diretamente relacionados com o atraso do início da operação comercial do empreendimento antecipadamente pretendido para passado junho de 2020 como excludentes de responsabilidade como via de medida prática a estender a sua autorga em cinco meses com a devida percepção 5 barra 12 avos da receita anual permitiva dos empreendimentos aqui conforme código do CIGET fecha aspas em 30 de setembro de 2020 nos termos da nota técnica 640 a SCT procedeu a análise técnica do assunto encaminhando o processo para a deliberação da diretoria da ANEEL em 5 de outubro de 2020 o processo foi a mim distribuído é o que temos a relatar senhores diretores senhores diretores temos sustentação oral doutor Ricardo não há pedido de sustentação oral para este item doutor procuradoria senhor diretor geral substituto senhor diretor relator esse caso nesse caso a procuradoria não se manifestou mas eu rememoro aqui um caso que guarda alguma similaridade e que já foi analisado pela diretoria em outra composição talvez o doutor Sandoval se lembre é o caso da Saesa doutor Sandoval a Saesa ela pleiteou ela fez uma antecipação do cronograma para vender energia no ambiente livre e no momento quando ela fez essa antecipação houve um caso fortuito que foi uma greve no entanto ainda assim ela entrou antes da data aprazada para o atendimento das obrigações no CCAR então nesse caso específico a diretoria colegiada da ANEEL rejeitou o reconhecimento da excludente de força da causa de força maior não por conta do nexo mas pelo fato de que ainda assim a empresa conseguiu entrar no prazo me parece que aqui é exatamente a questão a COVID ela frustrou a antecipação da entrada da linha de transmissão mas não a data a data marco para início da entrada de operação das linhas Muito obrigado doutor Luiz Eduardo também rememorando aqui pela aqui a memória não tão prodigiosa como a vossa que trouxe um caso lá da da usina de Santo Antônio na reunião passada vejam aí que a memória ela é mais curta né doutor Luiz Eduardo trouxe lá na época da saída no nosso caso aqui que eu estou me lembrando foi um caso decidido por exemplo em sede de juízo de reconsideração da lavra da diretora Elisa confirmando o entendimento já trazido por este relator com relação ao indeferimento de expectativa de direito de antecipação especificamente que foi no caso das das usinas Salgueiro onde a diretora Elisa trouxe pelo indeferimento e foi aprovado por unanimidade do colegiado o processo versa sobre requerimento administrativo proposto pela Linhas de Energia do Sertão Transmissora Leste com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade por motivo de força maior devido à pandemia da Covid-19 com efeitos durante a antecipação de cronograma pretendida para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas no contrato 33 em caminho de decisão por negar provimento ao requerimento administrativo proposto pela Leste com vista ao reconhecimento de excludente de responsabilidade por motivo de força maior devido à pandemia da Covid-19 durante a antecipação de cronograma de entrada em operação comercial por se tratar de frustração de expectativa associada a tal antecipação consoante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas a Leste alega no pleito em voga que o artigo 19 da lei 13.360 de 2016 apresenta-se em sintonia com o que estabelece a segunda subcláusula da cláusula 16 do contrato de concessão 33 que assim disciplina segunda subcláusula havendo atraso no início da operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEEL como excludentes de responsabilidade o prazo de vigência deste contrato será composto por meio da extensão do outorga pelo mesmo período do excludente de responsabilidade a requerente prossegue afirmando que abre aspas as medidas adotadas pela ANEEL mediante adição da resolução 8926 tutelaram parcialmente os interesses da concessionária contudo não foram capazes de sanear o status quo da expectativa econômico-financeira perquerida e planejada de acordo com o plano de negócio atestado como viável e execuível à época da arrematação do lote concedido muito embora o sistema CGET aponte o estágio de adiantamento do cronograma estabelecido no contrato de concessão se comparado aos informes deste mesmo sistema registrados pregressamente ao surto pandêmico da Covid-19 poder-se anotar o desacoplamento da conclusão do empreendimento de junho de 20 para novembro de 20 o que além de frustrar todo o todo aqui exposto fere os esforços dessa concessionária e antecipar a entrada da operação comercial do empreendimento à luz das datas da necessidade sistêmica indicadas no contrato de concessão como o menor possível assim requer a esta respeitada agência que se reconheça os impactos ocasionados pela Covid-19 diretamente relacionado com o atraso do início da operação comercial segundo entendimento da Leste a deliberação colegiada que resultou na publicação da resolução postergando por quatro meses os prazos de entrada em operação comercial de diversos empreendimentos de transmissão de energia elétrica inclusive da própria requerente enquanto medida de enfrentamento dos efeitos da Covid-19 não foi capaz de reestabelecer a expectativa econômico financeiro planejado para antecipar a entrada de operação comercial do empreendimento em suma a Leste pleiteia o reconhecimento de excludente de responsabilidade em decorrência da pandemia da Covid-19 ao passo em que houve frustração de sua expectativa de antecipação em operação comercial em cinco meses feita a devida contextualização da pretensão da requerente registre-se desde logo que não assiste razão a requerente conforme as razões que passo a apresentar o artigo 19 da lei 13.360 de 2019 trata objetivamente do reconhecimento de excludente de responsabilidade devido ao atraso na entrada em operação comercial de empreendimentos de geração e transmissão o contrato de concessão claramente reflete o que disciplina a lei 13.360 primeiramente quanto ao que estabelece a segunda subcláusula da cláusula décima sexta também citada pela Leste no seu requerimento administrativo e que ao modo de ver da requerente lhe conferiria direito a prorrogação de sua autórdora havendo atraso no início da operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente de responsabilidade fecha aspas por sua vez a cláusula décima sétima do referido contrato estabelece as condições que eximem a transmissora pelas responsabilidades contratuais caso se materialize evento que possa ser caracterizado como caso fortuito ou de força maior aqui está previsto evento de caso fortuito ou força maior que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais adotando-se interpretação sistemática das cláusulas contratuais supratranscritas e se objetivando o efetivo alcance da teleologia finalidade ou intenção do artigo 19 da lei 13.360 tem-se que em havendo concreto atraso no início da operação comercial do empreendimento e que decorra de circunstância caracterizada em processo específico pela ANEL como excludente de responsabilidade por exemplo eventos de caso fortuito ou de força maior as empresas atingidas por tais circunstâncias não responderão pelas consequências do não cumprimento de suas obrigações contratuais durante o período de ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos assim realizar-se-á a recomposição do prazo de vigência do contrato por intermédio da extensão da outorga pelo mesmo período do evento caracterizador de excludente de responsabilidade devidamente sedimentadas essas premissas entende-se que somente faz sentido à luz das disposições legais regulamentares e contratuais a ANEL adentrar aos efeitos decorrentes de eventual reconhecimento de excludente de responsabilidade se e somente se estiver comprovado em momento exante um efetivo e concreto atraso no início da operação comercial do empreendimento a cláusula segunda do contrato de concessão 33 definiu que a data de início de operação comercial corresponde ao dia 11 de fevereiro de 2022 conforme informado pela Leste mesmo com a perda de cinco meses de antecipação pretendida suas instalações estavam previstas para entrar em operação comercial em novembro de 20 sendo que após consulta realizada na data de hoje 13 de 4 de 2021 ao sistema de gestão da transmissão verificou-se que a transmissora iniciou a operação comercial do empreendimento em 23 de dezembro de 2020 em suma a Leste entrou em operação comercial com aproximadamente um ano e dois meses antes da data fixada em seu contrato de concessão frise-se que o atraso a que se refere a Lei 13.360 é aquele que gera responsabilidade ao agente intrasetorial em face da obrigação da sua obrigação com o poder concedente de implantar instalações em data aprazada desta forma o atraso se dá em face do prazo para entrada em operação comercial do contrato de concessão em outras palavras a data em que a transmissora possui o encargo barra obrigação perente o poder concedente para entrar em operação comercial abrangendo em síntese a operação integrada ao sistema interligado nacional corresponde data futura 11 de fevereiro de 2022 ressalte-se que o contrato de concessão não impôs qualquer obrigação ou encargo para que a Leste entrasse em operação comercial de maneira antecipada isto é em momento anterior a data prevista no ato respectivo ato de autórica é certo que a responsabilidade do agente intrasetorial advém do não cumprimento de uma obrigação sendo inaplicável a tese jurídica de excludente de responsabilidade em relação a uma mera expectativa de antecipação de entrada em operação comercial haja vista que inexiste o dever barra obrigação da antecipação dos empreendimentos pelos contratos de concessão ora não havendo obrigação e inexiste também a figura da responsabilidade não havendo a responsabilidade não há que se falar em excludente de responsabilidade a partir do ano de 2016 introduziram-se nos contratos de concessão determinadas cláusulas similares a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão 33 de 2017 dispondo que as transmissoras poderão antecipar a data de entrada em operação comercial desde que seja igual ou posterior a data de necessidade estabelecida no contrato pelo poder concedente ressalta-se que a recente inclusão da cláusula de antecipação nos contratos decorreu justamente da possibilidade de se oportunizar a antecipação da entrada em operação comercial ao empreendedor visando permitir a segregação entre as datas de necessidade de planejamento estabelecidas pelo poder concedente e os prazos de implantação destas instalações a partir deste momento a situação do mercado de transmissão de energia elétrica transformou-se significativamente apresentando uma alta atratividade e competitividade com deságio médio em torno de 50% nos leilões de transmissão e nenhum lote vazio desde 2017 portanto a cláusula de antecipação inserida nos contratos de concessão de energia de transmissão de energia elétrica consiste em uma possibilidade uma faculdade que passou a ser franqueada aos concessionários como medida de estímulo à eficiência na condução do empreendimento e nunca e jamais enquanto obrigação ou encargo dito de outra forma não há obrigação na antecipação de obras a obrigação com o poder procedente é entregar a obra na data aprazada entregar antes é uma faculdade uma possibilidade que os agentes possuem a ANEL deu essa faculdade especificamente com incentivo nos contratos mas não há obrigação e se não há obrigação não há responsabilidade por conseguinte o não cumprimento de uma antecipação não pode ser considerada uma excludente de responsabilidade assim se a transmissora conseguir antecipar a entrada em operação comercial do empreendimento e presente o interesse público na figura da data da necessidade estabelecida pelo planejamento setorial o empreendedor pode se beneficiar do pagamento de receita anual permitida como contra a prestação do serviço prestado essa é justamente a pretensão da Leste em seu requerimento verifica-se da análise até então realizada que as cláusulas contratuais especificamente especialmente no contrato de concessão 33 em comento não devem ser lidas e ou interpretadas isoladamente limitando-se aquelas relativas às hipóteses caracterizadoras de excludente de responsabilidade e seus demais efeitos a completude do contrato de concessão induz a conclusão de que as cláusulas que versam sobre exclusão de responsabilidade não possuam o condão de implicar recebimento de receita por um serviço que não foi efetivamente prestado embora tenha sido franqueado desculpe esclarece desde logo que essa relatoria jamais estaria ouviu o dando da atual e gravíssima crise sanitária social e econômico financeira advinda da pandemia da covid-19 como também de sua imprevisibilidade de impactos sobre os empreendimentos de transmissão de energia elétrica os casos que concretamente envolva atrasos na operação comercial leia-se a prazo perante o prazo definido nos contratos de concessão sejam esses casos fortuitos ou força maior incluído a covid-19 por motivo não imputável ao empreendedor merecerão análise detalhada detalhada dessa agência entretanto a frustração da antecipação da entrada de operação comercial a qual a leste esperava alcançar não se assemelha aos vários casos já analisados pela ANEEL de atraso da entrada em operação comercial para além da data limite fixada no contrato a transmissora pretende que a ANEEL reconheça os impactos da pandemia da covid-19 como excludente de responsabilidade para fins de estender a outorga em cinco meses com a percepção de 5 barra 12 avos de RAP especificamente porque houve em seu juízo frustração da expectativa de antecipação da entrada em operação comercial estimada para junho de 20 mas que somente veio a ocorrer em dezembro de 20 a argumentação trazida pela concessionária que classifica o pleito como expectativa econômico-financeira perquerida e planejada reflete uma possível frustração em sua estratégia de negócios a alegação da requerente é incompatível com o modelo estabelecido para os leilões de transmissão que estabelecem ampla liberdade ao empreendedor na condução de seus negócios além de que a frustração de expectativa de antecipação de entrada em operação comercial está inserida na álea ordinária do empreendedor que nesta hipótese age por sua conta e risco consoante o que dispõe o próprio contrato de concessão 33 de 17 com devido respeito a tese formulada pela requerente entende-se que não compete ao administrador público lançar mão de dispositivo de lei ordinária artigo 19 da lei 13.360 instituído para os fins de excluir responsabilidades do empreendedor pelo atraso na ultrapassagem de data limite de entrada em operação comercial de modo a realizar a interpretação extensiva daquele ato normativo para ampliar ou estender o seu âmbito de alcance e por conseguinte valer-se do dispositivo legal como instrumento para o recebimento de adicional de receita por um serviço não prestado e mais registre-se que deferir o pedido em apreço significaria claramente alterar o fluxo de caixa do empreendimento por meio do acréscimo de valor a ser obrigatoriamente custeado pela tarifa de serviço público de transmissão para arcar com aqueles cinco meses de receita pleiteados como contra a prestação de um serviço de transmissão que a concessionária não estava apta a prestar e que efetivamente não foi prestado só um momento por favor e mais registre-se que deferiu o treito como já li essa parte peço desculpas portanto entende-se que inexiste razoabilidade e proporcionalidade nem mesmo qualquer amparo em dispositivo legal regulamentar ou contratual que permita atender ao pleito de recomposição dos cinco meses ao final do prazo de concessão tal como pretendido pela requerente em razão da frustração de sua expectativa de entrada em operação comercial antecipada devido aos efeitos da pandemia da covid-19 razões pelas quais o pleito tem de ser indeferido eu também senhores diretores eu queria acrescentar aqui um ponto onde a empresa cita que ela tinha expectativa de concluir o seu empreendimento em julho de 2020 e que em função dos impactos da pandemia esse o empreendimento foi concluído em novembro em dezembro de 20 vejam que a ANEL e aí por experiência própria nós acompanhamos a evolução dos das centenas de empreendimentos no Brasil tendo como princípio a boa fé objetiva dos agentes que informam no sistema de gestão da transmissão SIGET mas efetivamente é uma informação prestada unicamente pelo agente a agência não possui certeza absoluta de que aquelas datas estão fielmente representadas no controle que a ANEL possui o que ocorre em muitos casos em empreendimentos estratégicos a agência realiza fiscalizações rotineiras e como foi e ocorreu no caso da implantação dos bipolos de corrente contínua especificamente aqui da escoamento da usina de Belo Monte agora neste caso nós simplesmente contamos com a informação da empresa então percebam a grande dificuldade da agência na tese que é frágil como eu trouxe aqui no voto como também até mesmo de assegurar o período exato da expectativa de direito então por exemplo vamos aqui por absurdo colocar que a data que a empresa tivesse informado fosse janeiro de 2020 e ela concluiu efetivamente em dezembro de 2020 nós daríamos um ano adicional de receita para a empresa então senhores diretores esse é o arrasoado que trago para defender a tese de indeferimento do pleito passando direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500 0046 88 de 2020 voto por negar requerimento desculpe negar provimento ao requerimento administrativo especialmente diante da improcedência do pleito das linhas de energia do sertão transmissora com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade por motivo de força maior devido a pandemia da covid-19 durante a antecipação de cronograma de entrada em operação comercial por tratar-se de mera expectativa associada a tal antecipação este é o voto que submeto ao colegiado da agência em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu negar provimento ao requerimento administrativo especialmente diante da improcedência do pleito da linhas de energia do sertão transmissão SA leste com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade por motivo de força maior devido a pandemia da covid-19 durante a antecipação de cronograma de entrada em operação comercial por tratar-se de frustração de expectativa associada a tal antecipação senhor secretário geral por favor apregoe o próximo processo da pauta item 10 da pauta processo 48.500.0049.42 barra 2019 traço 71 assunto recurso administrativo interposto pela brilhante transmissora de energia SA em face do despacho número 1900 barra 2020 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorização de transmissão e distribuição SCT que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à homologação das datas de entrada em operação comercial das instalações contratadas com efeito sobre o desconto da parcela variável por atraso PVA diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item Obrigado Ricardo diretor Sandoval diretor Elisa esse processo era um processo que estava no bloco e foi destacado por pedido de sustentação oral então eu vou pedir a permissão de vocês para dispensar a leitura do relatório Sim diretor Elvio acho que como o processo já foi disponibilizado de amplo conhecimento da sociedade e dos diretores o inteiro teor não apenas do relatório mas também da fundamentação do voto então da minha parte sem nenhum problema então procuradoria senhor diretor presidente da sessão nós temos um pedido de sustentação oral feita pela representante da empresa da brilhante energia senhora Valéria de Souza Rosa não perfeito desculpe senhor secretário por favor coloque então a apresentação Olá desejo bom dia aos ilustres diretores ao representante da procuradoria federal aos demais presentes e a todos que estão acompanhando essa deliberação abordaremos agora o recurso interposto pela BTE em face do despacho prolatado pela SCT conforme relatado mesmo com empenho e diligência não foi possível atender aos cronogramas de implantação inicialmente previstos isso ocorreu em razão do prazo bastante exíguo para a conclusão do projeto reconhecidamente complexo além de fatores imprevisíveis que fugiram a capacidade de gestão da BTE e justificam o afastamento da responsabilidade pelos atrasos porém diante da exiguidade do tempo para a sustentação oral e a impossibilidade de detalhar tudo o quanto discutido nos autos ressalta-se novamente a questão essencial e preliminar de direito que afasta a possibilidade de reavaliação do mérito quanto às excludentes de responsabilidades já reconhecidas o que faço fundamentada na evolução jurídica acerca do tema no âmbito dessa agência explicitada no parecer prolatado pela procuradoria da ANEL sobre o recurso da BTE considerando considerando o que consta da minuta do voto do relator disponibilizada de forma antecipada importa esclarecer alguns aspectos específicos quanto à matéria de direito em discussão e a adequada interpretação das normas jurídicas afetas ao caso isso porque há mais de cinco anos foi prolatada a decisão pela SFE em processo punitivo reconhecendo que a culpa pelos atrasos na disponibilização das instalações não é atribuível à BTE conforme aduziu a procuradoria ao abordar a imprescindível segurança jurídica sob diversos ângulos decisões posteriores em processos conexos ou seja que analisam os mesmos fatos como é o caso em discussão devem apresentar coerência com o que já fora declarado no âmbito da própria agência em que pese nosso máximo respeito ao relator e a sua avaliação nota-se que a interpretação constante na minuta do voto em deliberação confronta o posicionamento atual da procuradoria da ANEL e o que preconiza a lei de introdução às normas de direito brasileiro bem como os demais diplomas legais aplicáveis mesmo que essa diretoria goze de certa margem de discricionariedade para suas decisões quando se trata de matéria essencialmente jurídica as análises e conclusões da procuradoria devem ser especialmente consideradas é o que ora requer a BTE pois bem em março de 2012 a SFE efetuou fiscalização no empreendimento avaliando os fatos que impactaram nos cronogramas e nos atrasos configurados esta fiscalização ensejou a emissão de termos de notificação enquadrando o atraso para a disponibilização das instalações como não conformidade em novembro de 2012 isto é depois da entrada em operação de todas as instalações objeto do contrato a SCT endereçou memorando a SFE solicitando informações sobre a procedência do pedido da BTE que pugnou pelo completo afastamento de descontos a título de IPVA tendo em vistas excludentes de responsabilidade verificadas em resposta no dia 5 de 12 de 2012 a SFE esclareceu a SCT com bastante clareza que os atrasos questionados não são imputáveis à concessionária após tal constatação a SFE acatou integralmente as alegações da BTE e decidiu pelo arquivamento do TN sem aplicação de quaisquer penalidades em 2016 a SCT solicitou novamente esclarecimentos à SFE acerca das alegações da BTE e mais uma vez a superintendência de fiscalização foi bastante clara quanto aos fatos apurados na ação fiscalizatória e a impertinência de penalização da recorrente este posicionamento reiterado e os diretores sem dúvidas confirmou a BTE que não seria penalizada ou sofreria descontos em sua receita pelos atrasos a partir da legítima confiança nos atos e manifestações da agência ao longo dos anos todavia contrariando a costumeira razoabilidade em junho de 2020 a SCT prolatou despacho recorrido aqui já é importante aclarar em contraponto ao que aduz o ilustre diretor relator na minuta do seu voto que disponibilizou de forma antecipada que para avaliar se houve ou não condutas infracionais praticadas pelo concessionário a SFE necessariamente deve avaliar a responsabilidade do agente e a existência de excludentes que justifiquem a não aplicação de sanções tal qual determinam as normas relacionadas ao poder sancionador no caso de parcelas variáveis até mesmo pelo que consta dos regulamentos também é prevista a possibilidade de afastamento caso configuradas excludentes de responsabilidades independente da classificação da DEL deste instituto como incentivo regulatório e não como penalidade propriamente dita assim ilustres diretores tal qual consignou a procuradoria no parecer número 00278 de 2020 resta claro em que em ambas as situações citadas os mesmos fatos são avaliados motivo pelo qual os posicionamentos da agência devem ser coerentes entre si peço licença para ler trechos importantes do parecer cujas conclusões foram aprovadas na íntegra pelo ilustre procurador-geral ante a interpretação dada pelo diretor relator ao parecer aproveitarei para em paralelo aclarar algumas questões visando a exata compreensão da controvérsia jurídica independente das competências individualizadas da SCT e SFE bem como se a PVA possui natureza de penalidade ou não note-se o que consta do parecer o entendimento exarado nessa manifestação não altera essas premissas assim análise quanto a ocorrência de uma infração administrativa ao contrato ou a regulação setorial e análise do atraso da entrada em operação comercial do empreendimento para a fim de incidência do desconto da PV podem ser correlatas mas são independentes tanto que uma competência exercida pela SFE e outra pela SCT ela deve ser no entanto uma avaliação uníssona porque é uma questão que se evidencia através de fatos os fatos são os mesmos estejam eles sendo analisados pela SFE sejam eles analisados pela SCT e complementa a procuradoria embora com competências ou atribuições divididas entre diversas unidades técnicas existe apenas uma agência reguladora da eletricidade a ANEL assim as superintendências quando atuam por delegação dos diretores embora tecnicamente independentes devem ser coerentes entre si quando analisam causas conexas diferentemente do alegado na minuta do voto quanto ao escopo de atuação da SFE e ao período de avaliação nota-se do TN e do termo de arquivamento emitido pela SFE que as excludentes de responsabilidade verificadas durante o período construtivo foram sim avaliadas até porque foram mencionadas nestes documentos e posteriormente acatadas pela própria superintendência de fiscalização ademais foram repetidas pela SFE ao longo dos anos quando a SCT solicitou reiteradamente esclarecimentos a esse respeito mesmo que se diga que a avaliação da SFE não teria sido acertada isso não pode ensejar a revisão dos atos nem tampouco o posicionamento incoerente por essa diretoria haja visto o transcurso de mais de 5 anos de decisão de mérito da SFE tratando dos mesmos fatos é justamente o que esclarece a procuradoria em seu parecer não tivesse a SFE declarado expressamente há mais de 5 anos que todas as EFTs foram entregues no prazo haveria espaço para avaliação diferenciada da SCT nesse ponto entendo que a cisrazão a transmissora se referia ao parecer número 377 de 2018 por questão de razoabilidade e segurança jurídica inclusive ilustres diretores ainda que se entendesse que houve algum período não avaliado pelo anel sob a ótica da excludente responsabilidade a agência não poderia sequer punir a recorrente a respeito dos atrasos neste momento vez que já transcorridos mais de 5 anos da suposta infração é o que determina a lei número 9873 de 99 as conclusões da procuradoria sem dúvida representam as garantias aos administrados no que concerne a segurança jurídica e a evolução da matéria logo não devem ser ignoradas ou mal interpretadas sob pena de retrocessos no ambiente regulatório vejamos senhores as conclusões presumida a legitimidade da declaração no sentido de que a afirmação da SFE seria comprovadamente contrária ao fato concreto estaria caracterizada a nulidade do ato do arquivamento do TN quanto a não conformidade em nenhum mas o exercício da prerrogativa de anulação desse ato administrativo pela diretoria da ANE ou pela própria SFE deveria ter sido exercido em até 5 anos da prática do ato de proviciado nessa linha em razão do dispor no artigo 54 da lei 9.784 que privilegia o princípio da segurança jurídica decisões posteriores da ANE ou em processos conexos devem apresentar coerência com o que já fora declarado no âmbito da própria agência o ilustre doutrinador Almiro do Couto faz considerações que cabem como uma luva ao presente caso em muitas hipóteses o interesse público prevalecente estará precisamente na conservação do ato que nasceu viciado mas que após pela omissão do poder público invalidá-lo por prolongado período de tempo consolidou nos destinatários a crença firme na legitimidade do ato alterar esse estado de coisa sobre o pretexto de reestabelecer a legalidade causará mal maior do que preservar o status quo ou seja em tais circunstâncias no cotejo dos dois princípios do estado de direito o da legalidade e o da segurança jurídica este último prevalece sobre o outro como imposição da justiça material caros diretores conforme se ilustre nessa tela a necessidade de proteção da legítima confiança do administrado e do respeito aos ditames constitucionais e legais relativos à segurança jurídica é inegável no ordenamento pátrio que inclusive proíbe a prática de comportamentos contraditórios pela administração pública considerando tudo quanto exposto e preocupada com sinal regulatório que essa decisão pode vir a transmitir aos investidores sem que a BTE possa inclusive justificar a mudança de orientação da agência a recorrente requer que seja conhecido o recurso e ao final julgado totalmente procedente de forma anular o despacho número 1900 de 2020 e por consequência que seja determinada a homologação das datas de efetiva entrada em operação e a consequência na aplicação de descontos a título de IPVA agradeço imensamente pela atenção de todos desejando-lhes uma ótima reunião deliberativa agradecemos a fala da doutora Valéria na sua sustentação oral e passo aqui a palavra para a procuradoria bom dia senhores diretores muito obrigado Valéria pela sustentação oral nesse caso específico a procuradoria emitiu o parecer número 278 2020 em que alcançou a seguinte conclusão a SFE anteriormente havia feito uma análise do atraso e havia decidido pela existência de excludente de responsabilidade o que dissemos foi que em relação a análise da SFE poderia ser ela pode ser revista caso se identifique alguma ilegalidade no entanto há um óbice do transcurso do tempo caso já já haja decorrido tempo superior a cinco anos o que é exatamente o caso mas tem um ponto aqui adicional que traz uma complexidade um pouco maior é que o período analisado pela SCT ele é maior do que o período que foi analisado pela SFE então em relação a esse período que não é coincidente em relação a esse período adicional não há não há o que se verificar de ilegalidade não há um confronto entre uma análise prévia da ANEL com análise hora realizada pela SCT e em relação ao decurso do tempo para se fazer se aplicar a PV em relação a esse período adicional não é o prazo de cinco anos mas sim o prazo de dez anos do Código Civil então para aplicar a PV nós temos o entendimento de que o prazo é de dez anos enfim é um caso que apresenta algumas complexidades pontuais mas essa em resumo é a manifestação da Procuradoria Ok obrigado Procurador Luiz Eduardo obrigado Valéria pela sustentação eu pautei esse processo diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim no bloco da oitava reunião pública de dezesseis de março de vinte e um mas em razão de manifestação da empresa na sustentação oral à época em especial nos pontos que tratam de eventual reavaliação da coisa julgada administrativa e da preclusão do prazo a partir de decisão anteriormente proferida pela SF eu entendi que precisava aprofundar melhor a análise e solicitei a retirada do processo de pauta nas semanas seguintes tive a oportunidade de proceder a essa avaliação fiz reuniões técnicas com a SCT com a Procuradoria buscando entender se o que estou encaminhando a aplicação do desconto da PV mecanismo regulatório de desincentivo ao atraso na implantação e na instalação de transmissão de alguma forma deve ser compreendido como uma reanálise do processo punitivo da SFE que avaliou o atraso das obras de transmissão antes de sua entrada em operação comercial e decidiu por seu arquivamento a sustentação oral que vimos agora pela representante da empresa traz a mesma fundamentação anteriormente apresentada que me motivaram a retirar o processo de pauta mas destaco a questão levantada de que ainda que a ANEL entenda que o atraso de avaliação da SCT tenha sido maior do que o analisado pela SFE como bem destacou o procurador provisituário a administração não poderia fazer essa cobrança pois já passaram mais de cinco anos com base na lei 9873 de 99 que é a lei que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal acredito que esse argumento não deve prosperar visto que essas funções de transmissão entraram em operação em 27 de 8 de 2012 e o MS tentou cobrar a PV ainda em março de 2016 ou seja menos de cinco anos após a entrada em operação comercial ademais após esse período da análise a análise vem tentando a ANEL perdão vem tentando cobrar a PV o que não foi feito justamente pelas sucessivas decisões judiciais que impedem a ANEL de fazer trago agora o meu voto em meu voto as reflexões com o intuito de provar que não é o caso trata-se de avaliações de períodos distintos ainda que em relação a mesma função de transmissão assim não se tratando de reanálise da coisa julgada não há que se falar do que se falar em prazo prescricional eu quero diretores fazer aqui alguma pegar apenas alguns pontos como o voto estava disponibilizado na fundamentação apenas pegar alguns pontos primeiro do ponto de vista da admissibilidade o recurso foi interposto tempestivamente portanto deve ser conhecido e eu quero aqui fazer algumas referências em relação a um fato de que de fato verdadeiramente não há que se discutir que houve atraso na implantação dos empreendimentos que estão em discussão e aqui no voto na fundamentação destaquei todos os prazos com as devidas datas de implantação e foi exatamente por conta desse atraso que em 30 de maio de 2017 que autorizou adicional de RAP pela mudança da localização da subestação Chapadão que é o objeto aqui de toda a alteração que os atrasos que ocorreram a NEO reconhecia a data de entrada e operação da instalação do grupo 5 e 27 de agosto de 2012 entretanto naquela oportunidade a Brilhante que é a empresa concessionária ela alegou que o termo de arquivamento do processo administrativo punitivo a SFE destacou que para não conformidade de nenhum referente ao atraso para a conclusão das obras verificou-se que com exceção da linha 230 KV Chapadão em Biruçu as obras foram concluídas no prazo para o caso dessa linha foi constatado embargos judiciais que não devem ser imputados a transmissora essa linha foi entregue em operação comercial em 27 de 8 de 2012 porém a meu ver esse movimento não prospera trata-se aqui de arquivamento de processo punitivo e não do processo de homologação das datas de operação comercial das instalações de transmissão corroborem esse entendimento a manifestação da procuradoria federal que também foi aqui relatado pelo procurador Luiz Eduardo ademais eu mesmo o parecer 815 da procuradoria de 2015 ele a procuradoria federal repete a afirmação do parágrafo que cita a manifestação verbal da procuradoria geral na reunião pública ordinária em 2014 na ocasião e aqui repito o que foi dito na ocasião o procurador-geral ponderou que o eventual reconhecimento das justificativas no processo punitivo resultante da aplicação de multa por atraso na entrada em operação da linha de transmissão não implica reconhecer o rebatimento direto no processo comercial contratual são se áreas distintas no evento atraso pode ser pode dar ensejo ao acatamento da justificativa para afastar ou reduzir uma penalidade todavia não significa o reconhecimento administrativo discrudente de responsabilidade e trouxe ainda outra manifestação da própria procuradoria em relação a esse mesmo tema que no presente caso no parecer 278 reafirmou o disposto no regulamento interno regimento interno da ANEL que a competência para avaliar as repercussões dos embargos sobre os aspectos comerciais do contrato é da SCT e não da SFL o ato produzido pela SCF não tem natureza de ato homologatório das datas de entrada em operação comercial pois o escopo de atuação da SCF é apenas avaliar se houve ou não condutas infracionais praticadas pelo concessionário enquanto a SCT trata dos atos relativos autórgãos e incentivos regulatórios previstos em contrato e aí eu quero fazer referência aqui mais adiante na fundamentação em relação a questão do prazo prescricional quanto a alegação que eu leio aqui o que está na fundamentação quanto a alegação do prazo prescricional no item 57 se os diretores e a diretora eles quiserem acompanhar quanto a alegação de prazo prescricional apontado em sua mais recente manifestação a brilhante aduziu como essa decisão ocorreu há mais de 5 anos estaria prescrita não cabendo a anel prerrogativa de rever essa decisão em desfavor do administrado conforme recomendação da procuradoria federal por meio do parecer 278 citado pelo exposto entendi ser oportuno o reexame da matéria e por isso retirei o processo da pauta que foi o que aconteceu naquela reunião então aqui o afastamento e aí na sequência o afastamento da aplicação de penalidades em razão do atraso das obras não é elemento suficiente para o acolhimento de solicitação de alteração de cronogramas sim uma possibilidade necessária que a ECT que detém competência técnica conforme relatei anteriormente delegada para homologação de novas datas para a entrada em operação dessas instalações de transmissão reconhece caso reconheça o estudante de responsabilidade corrobora esse entendimento o fato de a Brilhante ter feito a solicitação justamente a ECT entretanto não foi o que ocorreu já que a ECT indeferiu o pleito por meio da publicação do despacho 1900 O outro argumento da Brilhante remete a manifestação exarada no processo 278 por meio do qual a procuradoria se manifestou acerca da impossibilidade da avaliação diferenciada por parte da ECT por questão de razoabilidade e segurança jurídica destaca os pontos do referido parecer que tratam do tema e aqui destaquei alguns dos pontos aqui eu vou ler apenas a conclusão presumido a legitimidade da declaração no sentido de que a afirmação da SFE seria comprovadamente contrária ao fato concreto estaria com estaria caracterizada a nulidade do ato de arquivamento do TN quanto a não conformidade N1 citada antes no voto mas o exercício da prerrogativa da anulação desse ato administrativo pela diretoria da ANEL ou pela própria SFE deveria ter sido exercido em até 5 anos da prática do ato viciado nessa linha em razão do disposto no artigo 54 da lei 9784 de 99 que privilegia o princípio da segurança jurídica decisões posteriores da ANEL em processos conectos devem apresentar coerência com o que já fora declarado no âmbito da própria agência de fato a ANEL teve sempre prezar como também ressaltado pela representante da empresa ela sempre preza pelos princípios da razoabilidade de segurança jurídica e concordo portanto com a argumentação de que verificado algum equívoco a ANEL teria o prazo prescricional de 5 anos para anular o ato caso houvesse vício de legalidade e o meu entendimento que é o que eu defendo nos itens seguintes do voto na fundamentação do voto entendo que isso que o termo de arquivamento de processo não teve condão de homologar a jato de entrada em operação comercial como eu disse antes e eu ressalto que quando ocorre o atraso na entrada em operação comercial de determinada instalação sob responsabilidade de transmissora e não há aplicação de TV há impactos econômicos para os usuários do sistema de transmissão que dependem das motivações de cada obra e não havendo desconto na receita da transmissora não haveria a compensação ao consumidor por meio da redução dos encargos de uso e da não prestação do serviço de transmissão dessa forma por se tratar de avaliação de temas distintos processo administrativo punitivo pela SFE e aplicação de TV pela SET entendo que não há de se falar em reversão da decisão anterior e suas implicações em favor da segurança jurídica e do respeito aos contratos assim entendo que não cabe não cabe o provimento do recurso apresentado pela empresa eu passo a leitura do dispositivo e diante do exposto do que consta no processo 48.500.0049.42.2019.71 voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela brilhante transmissora de energia S.A. mantendo na íntegra a decisão exarada no espaço de 29 de junho de 2020 que conheceu o requerimento interposto para homologação das datas de entrada em operação e no mérito negou o deprovimento mantendo as efetivas datas de entrada em operação das instalações conforme os termos de liberação emitidos pelo operador nacional do sistema elétrico é o voto senhores diretores em discussão não havendo discussão em votação voto com o relator doutor Sandoval o senhor está presente na sala senhores diretores eu também acompanho o voto do relator e a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela brilhante transmissora de energia S.A. mantendo-se na íntegra a decisão exarada no despacho 1900-2020 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição S.A. que conheceu do requerimento interposto para homologação das datas de entrada em operação e no mérito negou-lhe provimento mantendo-se as efetivas datas de entrada em operação das instalações conforme os termos de liberação emitidos pelo operador nacional do sistema elétrico ONS doutor Ricardo Marques pregou o próximo processo da pauta item 12 senhores diretores só uma questão de ódio por favor eu me confundi um pouco aqui eu também gostaria de registrar o meu voto de aprovação uma proposta trazida pelo diretor Elvro já peço escudo pela interrupção seu voto excelência está registradíssimo doutor Ricardo proceda sim item 12 processo 48500 000 754 2019 73 e 48500 000 643 2018 86 assunto pedidos de reconsideração em face das resoluções homologatórias número 2702 2020 e 2705 2020 referentes a revisão da receita anual permitida RAP dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019 diretora relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item bom dia a todos as resoluções homologatórias 2702 e 2705 ambas de 23 de junho de 2020 homologaram os resultados das revisões tarifárias periódicas da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019 as empresas Celeu Redes Brasil Centrais Elétricas do Norte do Brasil CGT Eletro Sul Intesa Iene IE Pinheiros IESUL State Grid e Intesa interpuseram pedidos de reconsideração em fase das resoluções homologatórias 2702 e 2705 de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 27 de 2020 realizada no dia 13 de julho de 2020 o processo foi ameditribuído em 15 de julho de 2020 por meio do memorado 210 minha assessoria solicitou a SGT manifestação técnica sobre os pedidos de reconsideração por meio da nota técnica número 38 de 15 de março de 2021 a SGT apresentou sua análise sobre os pedidos de reconsideração é o relatório pelo pedido de sustentação oral da representante da empresa a senhora Camila Caetano de Mello Bom dia senhores diretores secretário procurador federal e a todos que estão me escutando agradeço a oportunidade de fazer a sustentação oral em face dos interesses da integração transmissora de energia SA em TESA me chamo Camila Caetano de Mello e irei tratar do assunto de recurso administrativo em face a resolução homologatória 2705 que homologou a revisão da receita anual permitida RAP dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019 A INTESA concessionária de transmissão de energia elétrica adquirida pela Equatorial Energia em 2019 foi autorizada a implantar alguns reforços e melhorias que entraram em operação comercial em 2015 e 2018 durante esse período até o resultado da revisão tarifária dessa concessão em 2020 recebemos a receita por meio de uma RAP provisória definida com base no banco de preço referencial no qual foi utilizada para cálculo nas parcelas variáveis incorridas nesse período Com o resultado da revisão tarifária em 2020 foi determinada uma RAP definitiva nesse momento é feita a recontabilização da RAP com efeito retroativo onde ocasionou na redução de 61,5% da RAP e a devolução de 35 milhões em 4 anos ocorre que durante os anos de 2015 e 2020 ocorreram parcelas variáveis que foram calculadas com base na RAP provisória e com o resultado da revisão tarifária não houve recontabilização dessas PVs com efeito retroativo como ocorreu com a RAP dessa forma em julho de 2020 após a publicação do resultado da revisão tarifária a Equatorial entrou com recurso administrativo em face dessa decisão chamando a atenção para necessária observância a finalidade da parcela variável para que o ato seja válido em cumprimento da finalidade da norma ou seja com a motivação de incentivo à prestação de serviço adequado é essencial que a base de cálculo para aplicação dos descontos seja aquela que verdadeiramente representa a remuneração dos ativos da transmissora caso seja utilizada uma RAP superior a que realmente remunera os ativos da concessionária a concessionária estaria arcando com um custo superior ao que de fato representaria um incentivo de forma análoga a uma penalidade Em toda análise técnica e a minuta do voto disponibilizada não há discordância alguma em relação aos nossos argumentos pelo contrário pareceu que há concordância com os nossos argumentos entretanto nos causou surpresa que mesmo sem argumentos contrários ao mérito mesmo assim não seguiu-se com a condução solicitada pela entesa pelo fato de a princípio ter uma dificuldade na operacionalização dessa recontabilização O pleito da transmissora não pode ser negado por haver uma dificuldade de operacionalizá-lo já que nos parece que o direito existe Nesse sentido a nossa solicitação perante essa diretoria por isso pedimos destaque para a oportunidade de sustentação oral é que seja reavaliada essa decisão até então disponibilizada como minuta de voto e a Equatorial tenha seus direitos reconhecidos Agradeço novamente a oportunidade Tenha um excelente dia Senhores diretores nós agradecemos a sustentação ora proferida pela doutora Camila Caetano ao qual volvamos aqui a sustentação oral e passa a palavra para a procuradoria Muito obrigado senhor diretor-geral substituto diretor Elisa esse caso específico não conta para parecer da procuradoria me parece que o pedido de reconsideração é focado em aspectos exclusivamente técnicos Agradeço Agradeço pelas manifestações procurador e agradeço também a doutora Camila Caetano pela sua sustentação oral como o voto ele está disponível desde a última quinta-feira no site da ANEL farei apenas algumas alguns comentários que tratam do pedido da entesa Bom A entesa em seu pedido de reconsideração solicitou que os efeitos da revisão da RAP fossem considerados para fins do recálculo dos descontos de parcela variável calculado no período em que vigoraram os valores provisórios da receita e então a despeito da entesa ela defender que o recálculo dessas PVs tem amparo na regulamentação vigente eu entendo que uma alteração metodológica nesse sentido deve ser precedida de ampla discussão setorial e isso porque a adoção desse procedimento impactaria não apenas nas PVs relacionadas às funções de transmissão cujas receitas foram revisadas mas afetaria todo o conjunto de parcelas variáveis calculado para a concessão no período entre revisões além das suspensões de pagamento base e de eventuais fiscalizações realizadas em decorrência de descumprimento dos limites regulatórios estabelecidos como os limites das PVs apuradas em cada mês considera tanto os pagamentos base individuais dessas funções de transmissão quanto o valor da rápida concessão no período contínuo de 12 meses que antecede a apuração o recálculo sugerido ele exigiria a recontabilização completa dos descontos em todo o período entre revisões assim essa operacional a operacionalização desse mecanismo pode tornar imprevisível todo o processo de apuração dessas PVs do período entre as revisões e aqui cabe destacar que não há amparo regulatório para aplicar exclusivamente para revisão da entesa uma metodologia que é distinta da utilizada por todas as concessões de transmissão ao longo dos últimos anos uma mudança desse procedimento ela tem um caráter geral e por afetar interesses das transmissoras e dos usuários da rede necessariamente precisaria ser submetida a ampla discussão e consulta pública nos termos da lei 13.848 então por esse motivo o ambiente adequado para essa discussão é no processo de aprimoramento da regulamentação de qualidade associadas às funções de transmissão e corrente alternada uma atividade indicativa que está prevista na agenda regulatória de 2021 2022 então assim diferentemente do que a doutora Camila alegou na sustentação oral a motivação para negar o pleito ela não está relacionada à dificuldade de operacionalização mas sim ao cumprimento da lei 13.848 que determina que as propostas de alteração de ato normativo de interesse geral dos agentes econômicos consumidores ou usuários dos serviços elas devem ser precedidas de análise de impacto regulatório e de consulta pública então por essa razão eu encaminho por negar provimento ao pleito da entesa por entender que se trata de questão regulatória que extrapola a discussão desse processo específico e que requer uma discussão maior com a sociedade sendo assim eu dispenso a leitura dos outros itens que já estavam dispostos desde quinta-feira no voto e diante do exposto que consta dos processos 48.500 000 643 de 2018 e 48.500 000 754 de 2019 voto por conhecer os pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Celeu Redes Eletro Norte CGT Eletro Sul Intesa Iene IE Pinheiros IE Sul e State Grid em face das resoluções homologatórias 2.702 e 2.705 de 2020 para no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela entesa dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos pela Eletro Norte Eletro Sul Iene IE Pinheiros IE Sul e dar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Celeu Redes e State Grid e por fim aprovar a emissão de resolução homologatórias conforme minutas anexas que alteram as resoluções homologatórias 2.702 e 2.705 de 2020 em decorrência do provimento parcial dos pedidos de reconsideração eu voto senhores diretores em discussão eu fiquei só com uma dúvida aqui diretora Elisa pelo que eu entendi a empresa está pedindo para que seja processado o pagamento o desconto da parcela variável antes de aplicar a revisão é isso? é o que acontece a parcela variável ela é calculada com a receita vigente certo? no caso aqui ela foi calculada com uma receita da resolução homologatória 2.702 e 2.705 ocorre que a receita dos reforços ela é uma receita provisória né então que é provisória entre a entrada de operação até a primeira revisão dessa transmissora então ela tem uma RAP provisória o que a empresa pede é que quando você tem a primeira revisão né essa RAP ela retroage até a data de entrada e operação da transmissora e o que a empresa pede é que nesse período pode acontecer parcela variável né e o que ela pede é já que mudou a receita que mude também os descontos para aquele período na verdade a forma que a gente trata isso até hoje sempre foi com a receita vigente da resolução homologatória então assim a gente está seguindo o que a área técnica propõe é possível uma discussão nesse sentido que a empresa propõe é possível mas como isso mexe com direitos econômicos que isso seja feito no âmbito adequado não da revisão aqui específica dessa RAP esse é o ponto ok compreendido senhores diretores em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto da relatora e é claro que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer unanimidade dos presentes decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas celeo redes Brasil SA centrais elétricas do norte do Brasil SA eletronorte companhia de geração e transmissão energia elétrica sul do Brasil CGT eletro sul integração transmissora de energia SA interligação elétrica norte nordeste SA Lene interligação elétrica pinheiros e é pinheiros interligação elétrica sul e é sul e state grid Brasil holding SA em face das resoluções homologatórias 2.702 de 2020 e número 2.705 de 2020 para no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela inteza dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas eletronorte eletrosul Lene e é pinheiros e é sul e dar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas Celel Redes e State Grid e alterar as resoluções homologatórias 2.702 de 2020 e 2.705 de 2020 em decorrência do conhecimento e provimento parcial dos pedidos de reconsideração é o voto senhores diretores decidido pelo colegiado da agência senhor secretário geral peço que apregue o próximo processo da pauta e tem dois processos 48.500.000.373 barra 2019 traço 94 Assunto pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia SA Energia Sustentável do Brasil SA ESBR e Santo Antônio Energia SA SAESA e pela Associação Brasileira de Energia Limpa Abragel em face da resolução normativa número 895 barra 2020 que decidiu regulamentar o artigo segundo da lei número 14.052 barra 2020 que incluiu os artigos 2A 2B 2C e 2D na lei número 13.203 barra 2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico da geração de energia elétrica diretor relator original Efraim Pereira da Cruz diretor com pedido de vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto senhores diretores doutor Sandoval antes mesmo da sua palavra eu gostaria de fazer alguns comentários no tocante a este processo não na condição de diretor relator originário mas na condição de agora presidindo aqui esta sessão é que ontem nós fomos ontem à noite ainda nós fomos surpreendidos pela uma decisão do Tribunal de Contas da União no qual essa decisão do Tribunal de Contas da União ela de certa feita remete ao processo que ora nós estaremos aqui nesta sentada a deliberar né e cuidam dos autos do processo do TCU alguns elementos que já até muito bem conhecido por esse colegiado confesso que até mesmo em prol da sustentação do voto divergente da doutora Elisa que estabeleceu alguns pontos na deliberação anterior antes do pedido de vista já tinha até me preparado para esclarecer alguns pontos o que ora se confunde também com o trazido aqui na nota do Tribunal de Contas da União e que é preciso fazer alguns pontos antes mesmo da gente entrar na deliberação e por isso eu vou fazer algumas sugestões né e uma das sugestões era que nós suspendêssemos a reunião haja vista que o nosso diretor-geral ele se encontra na CME onde está tendo uma audiência pública para tratar de um assunto também deveras muito importante tanto quanto esse que nós precisamos deliberar que é a questão da linha de transmissão que interligará o estado do Amazonas ao estado de Roraima naturalmente interligando o estado de Roraima ao sistema interligado nacional o que é algo que a gente já tem eu vou dizer essa celeuma já se perdura por um longo período e a gente todos aqui os diretores conhecem dos entraves que essa linha de transmissão teve para ser concluída então o diretor-geral está lá agora na CME participando dessa audiência pública uma pela importância da linha pela importância do assunto e a importância que essa casa exerce no papel decisório daquela tomada de decisão no tocante a linha de transmissão lá e como aqui nesse processo a gente o TCU determinou a oitiva da agência em cinco dias sobre sobre o ponto que a área técnica sugere a suspensão dos efeitos da resolução 930 o que naturalmente sustenta na sua tese a questão do processo de admissibilidade o que naturalmente permeia o processo que ora a gente também está deliberando eu sugiro senhores diretores que a gente suspenda a reunião e retorne ela eu conversando aqui com o diretor-geral eu acredito ele acredita que às 14 horas já estará dentro da nossa casa podendo participar conosco então eu ia sugerir que nós suspendamos a reunião devido a importância do assunto e agora considerando essa essa decisão ora proferida pelo tribunal de contas da união no tocante a decisão da energia não repactuada aos blocos de 12, 13 e 14 e que o TCU aponta uma série de outros quesitos de formalidade e chega a dizer no seu relatório que há indícios de ilegalidade na decisão ora proferida por essa casa então eu gostaria de fazer essa sugestão para que nós tenhamos aí a presença do diretor-geral da casa a partir das 14 horas diretor Efraim eu acredito que essa sugestão ela já está acatada desde o início da nossa reunião eu fiz inclusive fui eu quem propôs isso que nós tivéssemos toda a diretoria presente pela importância e pela repercussão que esse processo tem então eu agradeço aí você ter enfatizado que tinha a sugestão que de fato eu estou de acordo até porque propus isso bem senhor diretor de fato nós já tínhamos já deliberado isso em uma etapa preliminar antes da nossa reunião a ideia que de fato era apenas destacar e como muito bem destacado pelo doutor Efraim na função de diretor-geral substituto que nós não deliberaríamos esse processo dessa dessa importância com o coro incompleto em razão inclusive da divergência que houve já em reuniões anteriores e também pelo fato que já foi citado pelo diretor Efraim de uma representação feita pelo Tribunal de Contas da União contestando ou em fase preliminar solicitando informações a respeito da decisão que foi proferida a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL esse tema que nós iríamos deliberar ele remanesce daquela deliberação inicial onde eu inclusive antes mesmo da citada representação já tinha disponibilizado o voto na homepage da ANEL para amplo conhecimento das partes e da sociedade de uma forma geral e dos próprios diretores aqui também que já tomaram conhecimento da proposta de voto então o voto não traz a proposta que eu apresentei antes ela encontra-se ipsilíteres aqui e aqui eu faria a leitura então sem nenhum prejuízo eu acho que é muito importante deliberarmos apenas no período da tarde com a presença do quórum completo da agência doutora Elisa a senhora está sem som ah perdão estou aqui de acordo com a sábia decisão de suspensão da reunião para que a gente retome a tarde com o quórum completo então senhores diretores nada nada ao pôr pelo colegiado eu suspendo a sessão e marco o retorno da sessão para as 14 horas ok senhor secretário geral sim senhor diretor geral substituto suspensa a reunião às 14 horas retornamos um bom dia a todos e um bom almoço e até breve o que o que o que o que o que o o que Obrigado.